Música Olá nobres vassalos, eu sou o Luca Wittkosowski E no vídeo de hoje eu ensinarei para vocês como fazer uma espada Mas não só como fazer uma espada, mas como fazer uma espada sem ter muitas ferramentas, tecnologias Sem ter uma forja, só com coisas simples que normalmente a gente tem em casa Ou que são coisas extremamente baratas a gente comprar em uma loja de construção Enfim, se você é um cara que sempre fez uma espada, mas nunca teve uma forja que nem eu Ou ter ferramentas tipo esmeril, esmeriadeira, frateira de bancada e coisas do tipo Esse vídeo é para você Então o que vamos precisar? Um parra de ferro que nem essa aqui que vocês estão vendo E um pedaço menor cortado para fazer uma empunhadura Madeira Para fazer a empunhadura da espada Uma lima Para poder lixar a espada e trabalhar o ferro E uma boa e velha furadeira De preferência com uma broca para furar metais Que nem essa aqui Além disso saímos de Uma cola, uma super cola Que nem essa aqui Para podermos colar melhor as coisas E se possível também alguma coisa para usar Algum metal, um pedaço de metal para usar de pino Um especial aqui agora na minha mão Não tem nenhum pedaço de metal que eu possa dizer que vai ser um bom pino Mas eu aqui agora não tenho Mas mais para frente eu irei trazer Enquanto eu for filmando esse vídeo Continuando o vídeo aqui Então a primeira coisa que vocês irão fazer Para fazer a espada de vocês Será marcar a empunhadura dela Eu recomendo marcar mais ou menos com uns 15 centímetros a 20 centímetros 20 já começa a ser de duas mãos até, né? Então eu acredito que uns 15 já é melhor Que nem eu estou marcando aqui Olha, um lápis é uma boa coisa para marcar Ele é muito mais fácil de ver do que uma caneta Como a barra tem 3 centímetros Com meio centímetro de cada lado Vocês irão fazer uma marca aqui Vocês irão fazer uma marca Porque nós vamos reduzir Meio centímetro de cada lado Por que meio centímetro e não um centímetro inteiro? Porque um centímetro vai ficar muito fino Mas meio centímetro vai ficar uma coisa legal Porque vai ser o suficiente para travar A empunhadura na lâmina Porque afinal, antigamente não existia a solda, né? Então após isso Eu irei usar a minha pequena morsa aqui Que eu tenho Que eu tenho aqui na minha oficina Não precisa ser com uma morsa Você pode lixar preso com qualquer coisa Inclusive com Isso pode ser feito com Uma fita adesiva mesmo Uma fita isolante Que seja super boa Certifique-se que está bem preso Porque isso vai exigir E agora é na lixa É na lixa Ah, só uma coisa Essa mini morsa aí Eu não sei Que tipo de lugar vocês vão ter para comprar Perto de vocês Ou coisa assim Mas Ela foi Acho que uns 20 conto Então Não é uma coisa muito cara Se vocês acharem que For uma ajuda boa para fazer Ela ajuda a fazer muitas outras coisas E não é uma item muito cara Então Vocês que sabem Fica a critério de vocês E após Um tempão aqui Gravando É Lixando Nós temos Nossa espada Ou pelo menos O cabo dela Pela verdade Eu fiz um esmeril Por uma questão de tempo Porque óbvio Eu não tenho o dia todo Para fazer isso aqui Então Um trabalho de um dia todo Eu fiz em uma hora Ou menos E agora Vamos desenhar a ponta Eu venho cá com a régua Marco a metade dela Bem no centro aqui Marco o centro aqui também Faço uma Faço uma linha entre elas E faço essas linhas aqui E aí temos a ponta E aí o que nós temos que fazer Assim como a outra parte Lixar Lixar Obviamente vou fazer no esmeril Que nem a outra parte Por questão de tempo Mas Tudo você consegue fazer na lima E essa é a ideia base Que é fazer na lima mesmo Agora Após um tempão aqui Lixando essa espada Com minha lima aqui Como vocês já viram Até tive que Tive uns problemas aqui Com o tripé E com Na verdade o tripé está bem O que está mal Foi o suporte de celular Para ele E se eu vou ter que gastar Uma graninha em breve 7 conto 8 conto Em um novo Suporte para celular Nada que o itupila Não resolva Enfim Depois de lixar Como está aqui E formarmos Essa ponta aqui Agora temos duas opções O que fazer A primeira É fazer o fio da lâmina Fazer o fio Ao longo dela toda Aqui Até esse canto E a segunda É furar Aqui Agora saímos de uma régua Que nem essa E um lápis Para medir O tamanho da parte cortada Medindo ela Mais próximo possível Do meio Faremos uma marca Dos dois lados Do ferro Dos dois lados Do ferro Feitas as marcas Que eu fiz aqui Façamos um traçado Façamos um traçado Aqui Nossa É vai ser foda Primeiro que eu não tenho Três mãos Se eu tivesse uma terceira mão Estava ótimo Quantas utilidades Não teria uma terceira mão Para mim Agora Medindo a área central Bem aqui Nós marcamos o centro Dela Então marquei aqui Aí depois Tiramos as medidas Dessa parte Não sei quantos centímetros Vai dar isso aqui Mas Acho que vai ser mais difícil Ficar sem amorce Essa parte Dois e meio A gente marca Dois e meio Dois e meio Dois ponto seis Vai Dois ponto seis Igual a Um ponto três O melhor E aí com esse Com esse tamanho Marcado Começaremos a próxima parte A partir do momento Que temos Marcado aqui Pegamos uma broca Da grossura Da barra de ferro E uma furadeira Sim, uma furadeira Porque Porque eu não tenho Furadeira de bancado Eu tenho o pezinho Aqui O suporte Para colocar a furadeira Mas eu não tenho Furadeira de bancado Porque eu acho cara Sim, podem falar Eu sou preguiçoso mesmo Eu sei Gente mais séria De oficina teria Eu não tenho Por motivos econômicos Na verdade Acho que até conseguiria Comprar Só que Pagar 500 conto Uma furadeira Seja que eu já tenho Uma furadeira Eu pago Sem pila No negócio Eu vou pagar 500 conto Para que Uma furadeira nova Eu tenho essa mentalidade Bem econômica Da vida Aí a gente pega Você pode fazer Sem o suporte Só que Eu vou fazer com Porque Dá muito trabalho Furar ferro Sem suporte nenhum Então Eu já volto aqui Com ela furada Agora Depois de ter furado A gente lixa Para fazer Para fazer a lâmina A entrada da empenhadura Da lâmina Passar Por essa cruz Da espada Que será a guarda E agora E agora que nós temos Que nós furamos E lixamos por dentro Para dar o formato Que precisava Para encaixar A gente vem cá E Está bem justo mesmo Porque Agora a gente Até lá E graças ao estar justo Temos agora Nossa espada Com uma empunhadura Mas ela ainda Não está pronta Como vocês podem ver Ainda falta a empunhadura Além da guarda da mão E é isso Que nós vamos fazer agora E agora Que Um detalhe Que eu acabei esquecendo Então eu até tirei aqui Nós temos que fazer O fio da lâmina Antes de De fazer a empunhadura Inteira Para poder fazer A tempera dela Você pode fazer Com a lima aqui Fazer isso normalmente Com a lima Que vai dar um trabalho Desgraçado Mas Não vai requerer Grandes equipamentos Ou você pode fazer Que nem eu Que eu vou fazer No esmeril aqui Então gente Aí após a lixada A gente deu Esse efeito de gume Nela Ela não está com corte Corte mesmo Eu poderia afiar ela mais E deixar ela cortante Mas A intenção não é essa É meramente A ensinar E usar depois Como uma espada de treino Então Ela não está com corte Eu deixei Um palmo aqui Depois da área Da empunhadura Para fazê-la de forte Ou de Área de segurar Para Fazer half sword E agora Nós iremos Para a empunhadura Agora Após Ter feito Toda aquela parte Na lâmina De trabalho nela Nós iremos Começar a montar O punho dela Abaixo da guarda Que consiste em Pegar Duas pranchas De madeira Dessas pequenininhas Fininhas Que vendem em loja Material de construção Duas garras Essas daqui Como vocês estão vendo E nessa primeira parte Iremos serrar Para poder pegar O tamanho exato Do cabo da espada Porque o resto A gente pode fazer Uma bainha Com ela Agora aqui Com a madeira Já cortada No formato Começando a dar Forma a empunhadura Aqui Nós iremos Colar Com Uma super cola De preferência Pode ser a marca Que você quiser Eu escolhi essa Porque estava mais barata Na loja Na hora que eu fiz a compra Mas Seja a preferência Para outra marca Para depois Podemos fazer o acabamento Da empunhadura Passamos a super cola Aqui Como eu estou fazendo Aqui Agora Passamos a super cola Aqui Como eu estou fazendo Agora Eu ponho bastante Porque eu não tenho Habilidade nisso Essa é a primeira Empunhadura De espada Que eu estou fazendo Na vida Olha Isso é uma confissão Para vocês Eu nunca fiz uma Tá bom Eu fiz aquela lá Mas eu não fiz com cola Aquela outra Eu fiz com Eu fiz com massa plástica Então essa é a primeira vez Que eu faço uma empunhadura Assim Nesse estilo coteleiro Coisa do tipo Na prensa Deixamos secar Está um pouco torto Eu sei Mas O importante É estar encaixado No metal aqui Isso é o mais importante Agora Após Ter colado bem As madeiras Faremos o furo Os furos Para fazer os pinos Da espada Igual se fosse Uma faca De cozinha Aí após Temos feito O primeiro furo Vamos pegar Um pino Lembre-se É importante Ter algo Algo que se for usar De pino Já proporcionar O tamanho Da broca Que você utilizou No caso Eu vou usar Esse arame Aqui Como vocês veem Encaixa Encaixa bem Aqui Eu vou colocar Cola nele Vou colocar A super cola Nele aqui E vou colá-lo Já com cola Esperando secar Deixamos Esse pino secando Enquanto faremos Outros pinos Para isso Normalmente Com a furadeira Mais outros furos Quanto mais Pinos No cabo Mais seguro ele fica Você vê A faca de cozinha Tem normalmente Uns, dois, três pinos É o que eu vou tentar Fazer aqui No caso Agora com o terceiro furo Ele é encaixar O terceiro pino E vou deixar a noite Secando aqui Para outros dias Essa espada Levou vários dias Para ser feita Só para saber E agora Nós vamos aqui Cortar os Depois que já está Tudo seco Nós vamos cortar O excedente dos pinos Com o alicate Isso é possível É difícil Tá filmando O que? Vou cortar eu? E agora que cortamos Aqui Nós vamos Lixar E agora que nós cortamos Nós vamos lixar Lixar os pinos Que nós acabamos de cortar Para deixá-los no nível da madeira E agora que nós já Lixamos os pinos Para deixar na altura da madeira Com esse rotinho Eu vou acertar aqui A parte de cima Tirar os excessos Como vocês estão bem vendo Aqui Eu fiz um corte Na espada Para tentar dar um ajuste melhor Mas Para deixar ela lisinha Perfeita E acabarmos ela aqui Eu vou dar uma lixada Para deixar esse cabo arredondado Como se fosse um cabo de faca Normal Fazer isso com a lima Com a espada Devidamente serrada E ajeitada A gente vai dar uma lixada final Para dar um acabamento Antes de passar um verniz No tato aqui Faremos com a lima Como eu estou fazendo aqui Eu acho que esse método É mais eficiente Para lixar a espada Uma boa lima Resolve tudo Sim, a lima É a ferramenta mais importante Do processo Para você Tudo aqui Uma coisa importante Essa espada Eu fiz totalmente manual Até aqui Então Ela deu um trabalho desgraçado Tanto para mim fazer Quanto para vocês Sentarem fazendo Dessa forma extremamente manual Apesar de não ser a forma Tipo A forja clássica E coisa assim Porém é lógico Que você pode fazer Uma coisa mecanizada Você pode usar Esmeril Como eu tenho aqui Usar esmerilhadeira Usar Furadeira de bancada E outras ferramentas Modernas Que facilitariam muito o trabalho Mas aqui foi só uma noção básica Que você pode você mesmo Montar uma espada Em casa Com pouca coisa Sem precisar de muitos Recursos Ou coisa assim Dá um trabalho desgraçado? Dá Mas você consegue Agora com a espada aqui Já pronta Ou quase pronta Conseguimos dar uma lixada Final nela Para tirar essa ferrugem E Outras coisas E depois vamos dar O acabamento nela E agora aqui Para finalizarmos a espada Iremos passar Um verniz nesse cabo Depois ela está toda lixada Não sei se dá para ver direito aqui Olha Ela está toda brilhante Já Eu já dei uma lixada Passei um Um óleo Para proteger O metal dela Agora simplesmente Vamos passar um verniz Aqui nesse cabo E agora Com ela envernizada Aqui no cabo Esperaremos ela secar E quando secar Estará pronta Para uso E agora vamos As considerações finais Aqui Que eu irei mostrar Com a foto Da espada já pronta Em outros momentos Do processo E agora aqui Gravando As considerações finais Enquanto espero A lâmina secar Provavelmente Vocês estão vendo Alguma bela imagem Dessa espada Dela pronta Ou tinha algum momento Do processo de produção Dela Eu irei falar para vocês Um pouco mais sobre isso Primeira coisa Sobre este vídeo E sobre produzir esta espada Especificamente Olha Eu vou confessar para vocês Na data de hoje E provavelmente Na data que este vídeo Foi postado Esta provavelmente Foi a espada mais bela Em que eu já produzi Ao longo da minha vida Esta não é a primeira espada Que eu já fiz Nem a segunda Sequer E não é Uma espada Feita do modo clássico Forjada Forjada na fornalha Feita na fornalha Da minha fornalha De carvão Martelada E coisa assim Não Esta é uma espada Meramente que é uma barra De ferro Que eu já comprei pronta E a moldei Com a lima E com outras ferramentas No geral Ferramentas simples Nada de muito rebuscado Eu utilizei ao longo Como vocês perceberam E sim É a espada mais bonita Que eu já fiz Apesar de tudo isso E o que eu quero dizer assim Esse vídeo Eu não fiz aqui pensando Em fazer uma coisa Super uau Super foda Para poder mostrar para vocês Tipo um Manet Armies E coisas do tipo Não Eu quis mostrar Como qualquer um aqui Com o devido esforço E a um custo não muito alto Consegue produzir Sua própria espada Se quiser É trabalhoso? É Sem dúvida O que vocês viram no vídeo Se passou ao longo De vários e vários dias Tá certo Se eu quisesse trabalhar direto Provavelmente eu levaria Muito menos Muito menos tempo Para poder fazê-la inteira Sem considerar os períodos De secagem Coisa assim Tipo secagem da cola Secagem Do verniz Sem considerar esses períodos Provavelmente Levaria Absuramente menos tempo Do que eu levei Porque eu fiz isso Ao longo de mais de um mês Essa espada Do dia que eu comecei Ao dia que eu terminei Levou mais de um mês Lógico Eu fui fazendo bem pouquinho Por dia O que dava E muito provavelmente Cada take desse vídeo Não foi gravado no mesmo dia Alguns takes eu posso garantir Que foram Outros não Mas o que eu quis dizer Mostrar é que tipo Com muito pouco dinheiro Muito pouco equipamento E a um custo Razovelmente baixo Você consegue produzir Uma espada pra você Contanto que você queira Ter o trabalho O esforço de produzi-la Ou seja Não é impossível Você fazer sua própria espada Em casa E pode ainda assim Ficar uma coisa muito bela E bonita Como essa aí Que eu fiz O entalho em madeira Eu não filmei Como é que eu fiz ele Porque isso foi uma coisa Bem pessoal Mais pra frente Planei de fazer algum vídeo Que envolva entalho em madeira Também pra mostrar pra vocês Porque eu acho que é uma arte legal A xilogravura em alto relevo Mas assim É bem barato Tipo No geral Baratos pra uma espada Assim Porque Se você considerar que uma lima Não é uma coisa muito cara Serrote Todo mundo tem um serrote em casa Ou furadeira Dificilmente alguém não tem E mesmo que tenha Não são lá as ferramentas Mais absurdamente caras do mundo Não comprei nenhum material Super especial E difícil de encontrar Somente a barra de ferro Que eu acho que é um pouco mais difícil Mas Isso eu vou deixar a dica pra vocês Eu encontrei essa barra de ferro Plana Na Sudimac Daqui da minha Da minha região Eu imagino que Eu sei que a Sudimac É uma rede nova Que não existe em todos os lugares Do Brasil E coisa assim Talvez nem em todos os estados de São Paulo Se quer Mas Provavelmente Eu encontrei ele na área de construção Ou seja Naquela área que Vai o cara que tá comprando material pra obra Não Não a área de loja Loja mesmo interna Eu sei que na Leroy Merlin tem isso também E acho que todas essas grandes lojas de construção tem isso Tem uma área de loja E uma área de materiais de construção Geralmente essas barras de ferro estão nas áreas de materiais de construção Também é possível encontrá-las em serralheria Pelo que eu ouvi dizer Agora Eu particularmente não conheço nenhuma serralheria aqui perto Então Por isso eu não comprei uma serralheria Mas é tudo coisa simples Agora Sim Não é o método mais autêntico medieval do mundo Nem o método mais rápido Ou fácil de se fazer uma espada Provavelmente se eu fizesse dessas formas Espadas pra vender Eu morreria de fome Porque Dá muito trabalho Obviamente O preço que você vai vender um objeto É relativo ao preço de mercado dele E não alguma coisa Absurdamente mais cara Tipo Você nunca vai vender uma coisa que O preço de mercado é 200 reais por 2 mil reais A menos tem algo muito especial nela Então Não é uma coisa que eu acho que seja viável Pra comercializar Mas se você que Tá muito afim de ter uma espada E não sabe como conseguir uma Ou tá muito afim de fazer sua primeira espada Vale a pena O que eu ensinei nesse vídeo Então eu peço pra vocês Se gostaram Deixem seu like Pra me dizer que gostaram E Comenta aí E até a próxima Nobres Vassalos Obrigado Nobres Vassalos